canal Dão Bispo Febre do Rato Olá Febres do Rato, tudo bem com vocês? Nossa, ah não, eu não deixava, vai deixar, vai deixar Então pessoal, vamos aqui para as redes sociais ver o que que está acontecendo, ah Olha aí, nós temos um canal aqui do nosso camarada JR Freitas, tá ligado? Candidato a vereador por SP5007, antifascista, antirracista, casado, pai de gêmeos, apoia a candidatura, tem o Pix, tem tudo aqui O que que aconteceu, Satanás? Teve esse debate aqui, ó, Pavanato vs JR Freitas Amanhã eu falo sobre o Corrida, ainda estou processando o que aconteceu, o que que aconteceu? Olha aí, ó, Leitininho perdeu a linha Bate em mim agora, vamos lá, você não é ameaça na internet, bate agora, filho Sem briga, para com isso Vou falar o acordo, você sabe o que perdeu a linha, pessoal? Eu não estou perneu a linha nada, você que... Peço desculpas ao podcast, Redcast, equipe ao Corrida, de coração e tal O que que aconteceu, Satanás? É o seguinte, o JR Freitas foi participar daqueles podcast de mesa, tá ligado? Redcast, aí... Era com aquele tal de Pavanato, aquele lá que ficou gritando Eu sou forjado na guerra, pode vir, pode vir Tipo aquele cachorro pítio que fica latindo atrás do portão O que que aconteceu? Em determinado momento, aconteceu essa queda, ó Vamos lá Não, não, parou, parou, parou Não, não, parou, parou, parou Achou que não ia te ver aí, né, Pablo, Marçal, coach, salafrário Bora lá, treta sem cortes, vamos lá Olha o Machão aí, olha o Machão, é um bunda mole Eu acho o melhor um CBC Na internet, na internet você é o homem E aqui, bate em mim agora Vamos lá, você me ameaça na internet, bate agora, filho Sem briga, sem briga, para com isso Vou falar uma coisa, você sabe o que perdeu a linha, pessoal? Eu estou perneu a linha nada, você que perde, meu filho Eu só quero que a gente volte para o tema Eu só vou te falar, tá, mas eu vou falar uma coisa aqui O cara está me ameaçando, me chamando Eu te ameaçei, Andy Está me chamando para a briga, me chamando de bunda mole Eu só vou falar uma coisa para você Você não é não? Esse aqui é o estereótipo do cara que quer colocar eu Um cara preto, da quebrada, como um cara violento Ele está há um tempo procurando briga Esse cara já falou da minha família na internet Já falou merda, já falou que dos meus pais Nem sabe na minha vida E eu estou relevando Mas ele está doidinho para me colocar como um cara preto violento da esquerda E você vai ser a vítima da direita Você é um bosta Você é um bosta Você é um bosta E eu não quero bater nessa sua cara de leitininho Porque você é um bosta Cara de leitininho Você não aguenta, velho Porque você é um bosta Você relaxa em mim e perde Você acha que eu tenho medo de você, maluco? Perde o quê? Você acha que eu tenho medo de você Porque você anda com o Mano Brown Não tenho medo de Mano Brown Ah não, eu não deixava Seu pai deveria ter vergonha de ter um filho Não, calma aí gente Jogou água na cara Eita, era isso Jogou água na cara do fascistinha Leitininho, cara de leitininho Para, para Olha o machão aí Olha o machão, é um bunda mole Na internet você é o homem Forjado na guerra Foi só uma aguinha na cara, maluco E aqui, bate em mim agora Vamos lá, se você me ameaça na internet Bate agora, filho Sem briga, para com isso Vou falar uma coisa Você está perdendo a linha, pessoal Eu estou perdendo a linha, nada Você que perde, meu filho Eu só quero que a gente volte com o tema Eu só vou te falar Tá, mas eu vou falar uma coisa aqui O cara está me ameaçando Me chamando Eu te ameaçei, Andy Está me chamando para a briga Me chamando de bunda mole Olha, eu só vou falar uma coisa para você Você não é não Esse aqui é o estereótipo do cara Que quer colocar eu Um cara preto Da quebrada Como um cara violento Exatamente isso, família Quer colocar o cara Como o cara Tá ligado Essa porra aí Quer pegar o cara Da quebrada negro E quer colocar como se fosse violento E aí Ele está há um tempo Procurando briga Esse cara já falou Da minha família na internet Já falou merda Já falou dos meus pais Nem sabe na minha vida E eu estou relevando Mas ele está doidinho Para me colocar Como um cara preto Violento da esquerda E você vai ser a vítima Da direita Você é um bosta Você é um bosta Você é um bosta Eu não quero bater Nessa sua cara de leitininho Porque você é um bosta Você não aguenta Porque você é um bosta Você é um bosta Você acha que eu tenho medo de você Você acha que eu tenho medo de você Porque você anda com o Mano Brown Não tenho medo de Mano Brown Não tenho medo de você Não tenho medo de ninguém Não tenho medo de ninguém Não tenho medo de ninguém Você tomou maracujina hoje O pai devia ter vergonha de ter um filho que nem você. Não, calma aí, gente, calma aí. Calma aí, 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 calma aí. Calma aí agora, mano. Calma aí, calma aí. É isso aí, rapaziada. Segue lá o JR Fritas, tá ligado? Dá o apoio pra ele. O menorzinho forjado na guerra lá. Muita gente não conhece por ser um cara combatente. Começando pelo Rubinho Nunes. É um amigo meu, que ele tem... Olha o Manoel aí, ó. Manoel aí, ó. Manabral. Segue eu no Instagram, segue eu. Segue eu lá no Instagram. Ó, Marcelo Café, aqui em Brasília. Tiago Santanelli, na rua, fumando maconha, 3 horas da manhã. Júnior Grovador, pessoas famosas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Eu mereci E dentro O meu cachorrinho O cara O cara falou Tomou um jato de água na cara Devia ter tomado mais Ah não Eu não deixava Vai deixar Dá um pix aí Manda aí pix Manda o dinheiro Tô precisando E no podcast desse aí Com pavanato Tchau Tchau